É mais um Cozinha ao Vivo no Mercado Municipal da Póvoa de Varzinha. Hoje viemos aprender a fazer sushi. Olha, hoje eu vou fazer uma inicialização, vou ensinar para as pessoas a fazerem só os rolinhos de sushi. O sushi não é uma coisa fácil de se ensinar, é uma coisa que também não é difícil. E tem várias etapas, eu vou começar primeiro com a primeira etapa, vou ensinar os rolinhos para eles. É a parte mais simples? É a parte mais simples, daí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. E que cuidados é que se devem ter com o sushi? O que é que estas pessoas devem desde já ficar com que noções? Pronto, primeiramente a higiene é fundamental e a compra do peixe também é muito importante e a escolha dos ingredientes. E aqui no Mercado Municipal podem encontrar tudo? Com certeza, não é? Pedro, esta é uma iniciativa que está a ter sucesso e o mercado vai continuar a apostar com mais regularidade neste tipo de ações? Sim, especificamente o sushi, portanto é a segunda vez que fazemos, fizemos o ano passado, estamos a repeti-lo este ano, com enorme sucesso. Foram muito mais as inscrições do que as vagas possíveis. Outra atividade que fazemos com regularidade é o Cozinho ao Vivo e sim é para continuar e esperemos que continuemos com o mesmo sucesso que temos tido. Eu acho que sim, nós temos tido um sucesso enorme, já é a segunda que fazemos e esgota sempre. Por isso acho que os poveiros estão mesmo inclinados para experimentar este tipo de cozinha. E estas iniciativas em intercâmbio com o mercado estão a ter o resultado que esperava? Sim, eu acho que deveria-se fazer mais, eu acho que estamos a fazer ainda com espaços muito grandes, já disse isso também aqui ao mercado, na parte da direção. Acho que deveria-se fazer com mais frequência, tipo mensal ou trimestral, porque acho que as pessoas realmente aderem e gostam imenso. Continua a ser um espaço privilegiado para aliar este tipo de ações de sensibilização para a boa gastronomia? Sim, eu acho que o mercado é o sítio ideal, não é? Como as pessoas todas que aqui no fundo que se encontram, são pessoas ideais, espera também perceber que não é só comprar bom produto, mas também perceber confeccioná-lo. E o chefe que temos hoje aqui, fale-nos um pouquinho da ligação que tem para o chefe. Este chefe por acaso entrou há pouco tempo na agência, portanto é de Aveiro, é um chefe que realmente faz isto, o percurso dele, a parte toda da cozinha ligada mais ao sushi e tudo o que é japonês. Acho que é uma pessoa realmente que vê-se que é apaixonada por aquilo que faz, gosta de estar integrada numa equipa e esperamos ter bons resultados com ele. Fica então a expectativa para bons pratos hoje aqui? Sem dúvida, eu acho que as pessoas vão começar a fazer isto em casa quase semanalmente, porque a ideia também com a cozinha japonesa é mesmo isso. É uma alimentação muito saudável e nós como temos aqui uma grande variedade de peixe, acho que seria uma boa opção para as pessoas começarem também a incluir na sua dieta. Doze pessoas vieram ao mercado e vão agora experimentar fazer sushi em casa. Tchau, tchau.